E aí, meus amigos, salve, salve, amigos e amantes dos ventas. Bom, aqui eu vou demonstrar essa máquina aqui, que já teve aqui na gente outro cliente, né? E esse entrou na fila, rapaz, tem uma auto sem ter, ok? E andou desligando essa máquina, deixando ela guardada, né? E ele botou, tentou botar pra funcionar, não conseguiu. Trouxe aqui pra Gê, eu devidamente vi que ela está ligando com muita insistência, né? Ela fica legal, mas depois ela se torna, ela fica toda meia louquinha, né? E aí, quando eu puxei o primeiro capacitor, o capacitor com VLOS, né? LOS, LOS, LOS em inglês, quer dizer perda, ok? Estava com 2.7, né? 3% de perda em alguns dos capacitores, eu falei, não, está na hora de recapiar ele, né? E o SR, lógico, está um pouco alto, né? Sabendo que é de fonte, né? Eu já fiz o painel aqui internamente, né? Estou indo aqui agora pra fonte, né? Fonte vai ser recapiado com esses capacitores. É da marca Epicos. Vamos ver se eu consigo... Está vendo? Epicos, mil microfares por meia 3, né? Esse é um dos capacitores aqui da fonte, né? Então, a gente vai dar uma recapiada básica. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Aquecendo o ferro. O ferro está aqui. É falar um pouco das particularidades. Ela foi comercializada pela Tecnomotor, isso no ano de 2000. Essa máquina foi lançada em 99, né? Tanto é, a série dessa máquina é de 2004. Mas a placa de comando já foi montada pela corte eletromecânica. Hoje, felizmente, essa empresa não existe mais, tá? E a Tecnomotor parou de comercializar essa máquina. Então, o sistema é muito bem feito. Todo baseado em HC, memória e controlador HC, da Motorola. Depois virou FreeScale, né? Então, é o HC-68. É um sistema muito bem bolado. Mas, felizmente, felizmente, coisa boa no mercado. Está um pouco sem foco. Vamos ajeitar, que está um pouco... Está com esse ato de iluminação aqui. A luminância está muito alta. Então, vamos deixar com 6 aqui e aumentar o ganho. Eu posso aumentar o ganho, mas baixar um pouco a exposição. Deixar com 7 negativo. Legal. Vamos abrir um pouquinho a nitidez. O problema é que aumentar a nitidez é que começa a aparecer a imperfeição da câmera. Fica chuviscando, entende? Mas também é por falta de luz, né? Eu estou fazendo a obra. As quatro paredes já estão levantadas. Já tem a porta. Depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Talvez eu passe lá até no meu próprio Face. E depois eu edito e boto aqui para vocês. É como eu falo, está ficando show, peta. Mas o meu teto vai ter 2 metros e 40. É, passa até um pouquinho, né? Passa um pouquinho. Estão com 12 tijolos, né? São tijolos de 20. Então, 2 metros e 40. Mas, claro, sobe um pouquinho por causa da massa, né? Mas está ficando show. Está ficando show. Acabou de chegar o material para a laje. Então, vão virar essa laje para mim. Então. Essa... Essa... Apesar que a montagem foi feita até... As placas... Era escrita pelo Edmilson. Aqui de Jacarepaguá. Aqui de Jacarepaguá, né? Era feita por ele. Mas não cheguei a conhecer o Edmilson, não. Eu só sei que era feito por ele. Porque as placas era... Tinha o autógrafo dele na placa, né? Então, a gente sabia que era feita por ele. É um engenheiro. Aqui de Jacarepaguá. Nem sei por onde ele anda. Então, essa máquina funciona direito, mas por causa da negligência do mecânico, botava ela para funcionar de mal. Não entende? Mal em tal sentido. Peguei vários clientes utilizando só... Os clientes próprios usando solda cáustica. Aí não tem tubulação. Não tem... Não tem mangueira. Não tem nada que resista a solda cáustica, né? Então, usava um direto. Então, aí reclamava. Ia para São Paulo. Voltava com o mesmo problema. Aí eu resolvi um belo dia, não. Como eu tive uma parte da minha vida que eu dava instrução técnica, né? Aí eu resolvi, poxa, começar a trabalhar com essas máquinas. Para eu entender de eletrônica também. Entende? Aí aproveitar e fazer um bico além das explicações técnicas, né? E isso eu fiz um, poxa, uma clientela aí na faixa 2002, 2003, né? Isso quando o vintage não era nem... O pessoal tinha, mas todo mundo consertava. Como até hoje conserta, né? Mas ao padrão de pegar, recapiar ele, coisa e tal, pouca gente trabalha assim. Porque até então, precisa comprar peças. E geralmente eu não compro nada no mercado livre, né? Por causa de várias apurrinhações que eu já tive, né? Então, é... Todas as peças que eu compro com fornecedor power, né? Eu falo power porque... Estou vendo um negócio aqui. Uma falha na placa. Uma falhinha na placa. Então... Ela é toda meia montada artesanalmente, né? Aí você tem que ter uma paciência do mundo Para soltar as coisas nela, né? Assim, é claro que a placa foi escrita em tal lugar, né? Antigamente, né? Então eles faziam só a montagem da máquina, né? Mas é uma máquina bem montada, bem... Bem avançada para a época. E até hoje tem gente... Ó... Encontrei um problema aqui. Encontrei um problema aqui. Um problema aqui que a gente vai precisar consertar isso Para não ter apurrinhação. Tá? Então, tanto é isso. Por exemplo, isso daqui foi a montagem dela. A montagem dela não ficou 100% não. Mas só veio também dar problema agora, né? Então, tá aqui. Eu tenho... Tem aqui, ó... Olha só. O ninho de gato que tá aqui, cara. Tá feio esse negócio aqui. Isso daqui a gente vai ter que melhorar. Passaram cola, coisa e tal. Parece que foi um erro de montagem. Certo? Vamos tirar esses... Parece que foi um errozinho de montagem aqui. Não tem problema. Vamos dar um passe. Vou fazer a coisa certa. Então, a máquina ficava meio doidinha. Aí... Testei os capacitores. SR, tudo lá no alto, né? Isso em temperatura ambiente. Eu tô a 24 graus aqui. E a temperatura é tudo super importante. Vamos virar do outro lado. Que deve ter a guia. Não, não tem a guia, não. Então... Tá vendo? A data. Esse símbolo aqui era da corte, né? Uma boa empresa. Ligava lá. Acho que era a dona Margarida que me atendia. Ah, o senhor quer alguma coisa? Sim, quero. Preciso da memória e tal. Hoje em dia, se dá problema de memória e controlador, tem que esperar a boa vontade do gerente técnico da TecnoMotor, né? Pra ele decidir lá se ele vai fazer ou não. Entende? Aí, eu já fiz a tentativa. Expliquei. Mandei e-mail. Expliquei. Que trabalho com isso já há algum tempo. Já trabalho há algum tempo com esses equipamentos, né? Expliquei. Mas não deram o retorno, né? É uma pena. É um equipamento bom. Você marca, ele já tem pré-memorizado na memória dela os bar, né? Se você bota um quilo de pressão, ela sabe que tem um quilo de pressão versus o K7000, né? Então, é o... É o K5700, que é um sensor de pressão. Então, eles sabem que um bar é X pressão, né? Então, esse sensor barométrico, né? Mede a pressão dentro da câmera. Então, tem aqui, tem uma válvula de ladrão, de descarga, né? Quando vem em excesso. Um cilindro, tá? De amortecimento, que vem do compressor, né? E um tanque de líquido. Então, ele faz o seguinte. Ele... Ele tem na memória também que quando chegar o líquido na altura dos eletrodos do reservatório, ele vai desligar. E ele sabe na memória quantos MLs tem quando ele desliga, certo? Então, aí, eu boto pra funcionar, né? Boto um quilo de bar de pressão. Aí, abre essa válvula. Joga um quilo. E fica estabilizado. Ela fica estalando, quando vem demais a pressão, joga pelo ladrão. Ladrão, fecha, desvazia, fecha. Joga novamente pressão. Então, ele fica num balanço. Ele abre, descarrega, abastece, descarrega, mantendo um quilo de pressão dentro desse reservatório de ar. E o líquido vai sendo injetado pelo bico. Quando o líquido termina desse tanquezinho, ele vai calcular o tempo, o volume de líquido nesse reservatório, até o momento que ele terminou de acordo com as varetas, pela resistência do líquido. Então, ele para, aí ele calcula o tempo, quanto tempo ele levou para injetar 100 ml de líquido. Então, ele faz, sabe, exatamente nesse reservatório versus o tempo de injeção, né? Ele vai determinar quantos ml ele injetou. E nisso, porque essa máquina não tem buretas, né? Buretas de análise de líquido, né? Então, é por isso que o processo é assim. É a única do mercado. Eu não entendo por que eles tiraram de circulação essa máquina, né? Era cara? Sim, era o dobro do preço da tibureta. Mas as pessoas queriam ver o que seria mais barato, né? É por isso que tiraram de circulação. É uma pena, mas um equipamento em tanto, né? A manutenção eu estou fazendo, eu acho que é a segunda manutenção depois de oito anos, né? Eu, oito anos, eu acho que em dois mil eu dei manutenção nessa máquina. Ano de dois mil e dez. Vou botar aqui. Botei. Cuidadosamente, a gente vai recuperar essa... O problema é que está muito próximo. Aqui. Então é isso, pessoal. Tem gente que utiliza essa máquina sem manômetro. Entende? Aí ela começa a soltar pelo ladrão o excesso. Aí tem gente que me liga. Ah, está soltando pelo ladrão líquido. Eu falei, vem cá, está usando o manômetro? Está mandando cinco quilos para a máquina? Não. Estou mandando sete. Não, não faz isso, não. Bota cinco, cinco quilos e meio. Está muito bom para dar um refresco. Desceu. Vai ter que... Vai ter que ter um plano B aqui. O plano B de expansão aqui. Expansãozinho aqui. Porque... É a ponte. Eu quero recuperar. Quero recuperar. Recuperar. Não queria... Não queria... Não queria... Perder a... Então é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui. Recuperação aqui das trilhas. Não queria perder... Não queria perder... A trilha. É, vai ser o seguinte Eu vou amassar aqui fora Aí ele fica meio gordinho aqui no final Como ele tá meio limpo aqui Vou recuperar a trilha com um sinaro Hum, sai Eu vou amassar aqui Eu vou amassar aqui Ele é tão viscoso, mas tão viscoso Você precisa secar ele Aí eu uso um secadorzinho Ele seca na hora Aí Aqui vai virar um postezinho Opa Errou Então Já endureceu Já tenho base Pra minha soldagem É, eu tentei Mas aí a gente Depois de soldar Faz um enchimento Com a cola É só pra dar contato E pra não perder Manter a originalidade do aparelho A gente vai Tentar Tá bom A gente até limpar isso Que a Esse Esse Essa Esse spray aqui Serve pra Pra limpar Pra limpar a base E deixar A base limpa Pra receber a cola Pra facilitar A secagem E aqui Ele A A Aqui e como é o problema da terminal fraco que está abrindo coisa tal porque pode ser também uma deficiência de material no passado aí a gente vai fazer a mesma coisa faz a solda tudo direitinho e faz o enchimento só para manter os terminais no lugar talvez seja o único técnico no brasil trabalhar com esse tipo de equipamento ainda que ninguém mais trabalha já era escasso na época era só tecno motor que consertava acho que ela nem conserta mais é uma pena cara alguém poderia fazer o assemble do controlador dessa máquina para dar flexibilidade a continuar consertando sempre essa máquina né eles não libera a fábrica é um problema coisa boa para onde fabricar é a assembleia seria é reescrever o controlador deve ter um software guardado lá dentro é que é o controlador um software guardado na memória é pequenininha a memória eu acho que é 32k ou 16k o endereçamento dela é que o problema é que eu uma das coisas que eu me arrependo não ter feito eletrônica digital eu ia ter um acesso melhor hoje vamos dizer hoje quase ninguém escreve né escreve a linguagem tudo já está guardado em template né a pessoa pega lá arrasta né copia e cola e coloca no equipamento dá uma alteração vinha não eu quero dar uma incrementada uma inovada e bota lá o negócio para rodar então é isso não sei se se tem como ler pegar um a memória dessa lê a memória interna comentem aí comentem aí comentem aí para vocês que assistem aí o canal se há alguma coisa é na nos controladores hc da motorola uma forma de ler o conteúdo né para copilar no caso eu tiver que trocar um controlador porque esse controlador se vende em virgem né e aí eu sou obrigado a mandar gravar né para ela poder rodar então queria saber de vocês se tem como ler essa programação internamente que aí nesse caso compro o controlador compro a o gravador che pronto né e e faz uma réplica né a gente é obrigado a fazer isso eu não quero isso pode estar até parecendo pirataria não é que eu quero que faça pirataria mas a gente contacta tecno motor até que no motor faz docinho não tem que ver se dá não é porque é tem que conversar com o nosso gerente técnico se realmente vai ser bom ou não tem isso e você precisa do e aí às vezes o cliente fica até chateado pô o cara não quer consertar minha máquina tá aqui também vamos ver se passou do outro lado eu vou esquentar mais para ele atravessar ok ok tak ok 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 Bom, vou fazer agora uma limpezinha básica. A gente vai correr uma cola de lado a lado, tá? Mas para proteger não tem resistência nenhuma. Bom, enquanto seca, eu vou soltar aqui os capacitores. A gente até vai ver na máquina, vamos ver o veloz dele, como está se comportando. Como está se comportando ele. Vamos lá. 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 É 4700, está dando quase 4000 e o SR não está tão alto, mas o veloz está 1.9, está se perdendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.